Olá, Trader, Pastor Júnior da Stop Curto Alvo Longo. Ah, o Pastor só fala do índice, olha o dólar aqui, quem tem a planilha e quem tem o operacional tá pegando essa venda até agora, tá pegando essa venda do dólar até agora. Pastor, eu gosto de emoção, eu gosto de vir realizando e botando o bolso, aí pega a venda, aí pelo azul aqui, pega a compra, pela rejeição dessa linha verde aí de cima, aí pega a venda, aí pode vir aqui escalpeando compra, meus alunos essa técnica eu ensino pra eles, compra e venda, tá no vídeo, tá da mentoria e venda, aí cansou o dedo, vem de novo na venda e segura na venda porque os estrangeiros estão vendidaço, lembrando que chegou num fundo, nada cai pra frente, pra sempre a planilha, olha essa compra da planilha no índice, compradaça, e tem aluno que ele pega comprando, escalpeia na venda, na compra, na venda. Eita, traders, não é difícil você ganhar dinheiro no mercado, difícil é a pessoa abrir a mente, difícil é a pessoa parar com vício de fazer preço médio, parar com essa burraiada de fazer preço médio, ficar arrastando stop, segura, irmão, stop é 100 pontos, 80 pontos no máximo, não aceito mais do que de stop, é melhor você levar um stop curto do que você recuperar um loss grande. Você acha que não tem CPF aqui, tá vendo esses CPFs aqui? Você acha que esses CPFs não estão tudo vendidos aqui nesse fundo e fazendo preço médio até agora, tentando esperar que esse índice vai voltar pro menos uns 50% aqui nessa linha azul, pra pagar eles na VWAP, tem ou não tem? Quer que eu te prova agora que tem? Ou tanto de CPFs da XP, com 30 mil contratos vendidos, esses caras tão vendendo esse topo aí, XP, Morgan, JB, Clia, tudo vendendo esse topo e levando pau de quem? Goldman, UBS, BTG, Goldman com 60 mil contratos com UBS, BTG totalizando aí, daqui pra cá vamos botar aqui 100 mil contratos, tá achando que esses vendedorzinhos vai levar esse índice? Eita glória, eu não vou falar mais nada, só vitória, só vitória, sala hoje foi incrível, foi leve, um ambiente leve, um ambiente tranquilo, pegando a subida, a descida, tá aqui os copy trade, tô esperando aqui papai clicar, mas papai já bateu meta, bora pra cima trader, tá aí a planilha agora nesse horário, medir 50, tô vendo se entra na piscina ou não, a água tá aquecida, mas tô na espera, tá aí a planilha quântica, vem comigo, pega a planilha, pega a regra de coloração, pega aqui o sinal cifrão, muito barato, 600 reais, sai de graça, 10 vezes no cartão, você vai pagar 60 reais por mês, 70 reais por mês, você vai pagar 2,50 por dia, você sabe o que é 2,50? 2,50 é isso aqui, é 20 pontos, aqui ó, 25 pontos aqui ó, 25 pontos no índice, 25 pontos no índice é 5 reais, você vai, você vai fazer 25 pontos no índice aqui ó, 25 pontos, você precisa fazer 10 pontos no índice, é que, você tem que fazer 18 pontos no índice, você vai pagar o operacional, você vai pagar o operacional, 2 reais por dia, 2 reais por dia esse operacional, alguém faz isso? Com mentoria, com sala ao vivo, com tudo, bora pra cima trader, se quiser eu já mando o link, da parcela, você já pode pegar, parcelar, manda o comprovante, eu já te mando, mas já instala tudo agora, e você começa a ganhar dinheiro no day trade, vamos pra cima!